A equipe pegou no flagrante Estava olhando pela habilidade do estado Possivelmente o skyline em roda Abilão, para aí a viatura aí, rapidinho Desce aí da viatura aí Pode ir, pode ir, não funcionou não Segue em direção, bom retiro Passar ao lado da Sport Race É, para baixo, para baixo Sport Race, sei lá Mano, eu já gritei no meu copo Os caras forçando aí, os caras mandando a retira Eita porra, Bilão? Opa Tá tempo de trocar uma ideia ainda Parafio, tô com o parafio na mão É que eu vou dando pela região do bom retiro Que eu ponto, vai o Nassalim Sentindo Vila Prudente Ô Taka, tu não lembra daquele moleque lá, não? Uma vez, uma vez, de frente à construção alta Lá, tava eu, tu, japo e Nuno Aí ele botou a roupa de mergulho Eu peguei, eu peguei, sei lá Eu tenho uma surpresa agora para vocês E o V10 vai ser a cobaia Já te conto Agora pode vir me atormentar Vai de bapa Não, não Se você for pedido Cogo elevado o wrong A regra é clara, atropelou, tomou. Estamos levando pela praça. Convenida nova de julho, eu vou virar do dente novamente. O carro do meio está fumaçando. Fuga pé do mesmo, indivíduo sem camiseta, calça branca Pode ir lá, desembarquei, vai embora Se não pode ir embora Vem cá, vem cá Taka cheia doido Taka cheia doido Taka cheia segurando Subiu a ponte? Positivo, ta em pausa 3, sentindo o passo da ação Vai pular, pessoal, provavelmente Aí ó, vou pular e pega, pegou, pegou Não, acho que a diversa cabeçada tinha pegado Tinha, tinha, pegou, acho que pegou Não deu nada Subiu de novo pra 23 Vai, 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 acabou o BNG, acho que me levou pra frente e me solta Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou É só mais o que vai cair Pra sempre ir lá Tchou, tchou Tchou em bom Não sai Tchou em bom Tchou, tchou em bom Tchou, tchou em bom Tira na garagem, tira na garagem Pra mim, tira na... Natasha, que a nossa saiu lá atrás Bilão, chega aí Matou não